Boa tarde, boa tarde novamente, estamos de volta aqui da Avenida Antônio Salles, esquina com a Avenida Vicente Leite, aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil. Infelizmente, da Fortaleza apavorada, a Fortaleza do medo, a Fortaleza do pânico e a Fortaleza da morte. Estamos aqui na qualidade de representante do Parlamento da Cidadania e eu sou advogado do Parlamento da Cidadania. Nós criamos o Parlamento da Cidadania para discutir as questões que afetam o povo cearense, a sociedade cearense. E uma das coisas que tem afetado muito aqui a sociedade cearense é a questão da segurança pública. Aqui em Fortaleza, que tem sido uma coisa muito séria, uma coisa muito grave. Ontem, domingo, nós estivemos, o Parlamento da Cidadania esteve, aqui próximo, no Parque do Cocó, onde nós fizemos uma manifestação em defesa da vida, em defesa do cidadão, em defesa da sociedade. Infelizmente, Fortaleza, hoje, o estado do Ceará, ele aponta índices de assassinatos de índices assustadores, assustadores. Nós temos, em média, 14 assassinatos por dia no estado do Ceará. No Brasil, infelizmente, se matam a média de 150, 160 pessoas por dia. E o Ceará, o estado do Ceará, está abocanhando 10% deste número. Eu gostaria de cumprimentar aqui a doutora Helena Justa, que eu sei que está em Paris, uma hora dessa, nos assistindo lá da Europa. César Martins, Francisco Carlos, quero dar uma boa tarde a todos. André e a Maia, provavelmente, em Portugal também, porque a nossa audiência vai além das fronteiras do Brasil. Então, Fortaleza, o índice de homicídios diários no Ceará é em torno de 14, uma média de 14 assassinatos por dia. assassinatos que abrangem o Ceará, a região metropolitana de Fortaleza, doutor Hugo Maia, meu nobre colega advogado, boa tarde. E a região de Fortaleza e da Aldeota. Na semana passada, na Avenida Santos Dumont, aqui próximo, Avenida Santos Dumont, doutor Francisco Carlos, nobre colega advogado, Avenida Santos Dumont, dos corredores financeiros aqui no estado do Ceará. E um cidadão ligado à comunidade esportiva, Valdemir Oliveira, boa tarde. Este cidadão, de nome Mamédia Sturart, ele foi assassinado, André Alexandre Távora, a poucos, a poucos, a poucos quilômetros daqui, na Avenida Santos Dumont, na Avenida Santos Dumont, em uma agência do Banco do Brasil, ele teve a sua vida ceifada por dois bandidos. Nós estivemos ontem no Parque do Cocó fazendo uma manifestação em defesa da vida, em solidariedade a este cidadão de Fortaleza, mas os homicídios são permanentes. Os homicídios são permanentes e são assustadores. Neste mês, agora, nós tivemos um caso que chamou muita atenção, que foi daquela estudante de direito, lá no Parque Manibura, que, inclusive, era estagiária do Ministério Público, que foi assassinada próximo da sua casa. E, 15 dias depois, não chegou nem a 15 dias, nós tivemos o cidadão Mamédia Sturart, assassinado na Avenida Santos Dumont. Por isso que nós fomos lá ontem, no Cocó, fazer essa manifestação, mas não somente pelo Mamédia, não somente pela jovem, mas nós fomos fazer uma manifestação em defesa da vida, e da segurança de todos. Em defesa da vida do João, do José, da Maria, em defesa da Letícia, do Romulo, do Falcão, do Francisco, do Antônio, do Carlos, em defesa de todos. Porque uma vida humana, ela tem valor em qualquer lugar do mundo, em qualquer localidade do Estado do Ceará. O que acontece, lamentavelmente, é que o Estado do Ceará está vivendo um momento que nós nunca vivemos antes. ou seja, eu estou aqui no cruzamento da Avenida Antônio Salles, que é uma avenida muito movimentada aqui em Fortaleza, puxar um pouquinho para cá. Aqui de fronte é uma das televisões do Estado do Ceará, muito conhecida. Aqui, avenida de muita movimentação. movimentação. Os senhores vejam aí a movimentação aqui de veículos aqui na Avenida Antônio Salles. É um tráfego muito grande, uma avenida de só uma mão, esquina com a rua Vicente Leite. E os senhores imaginem que esse tráfego aqui, nós estamos aqui às 15 horas e 18 minutos, e a tendência desse tráfego aqui é aumentar. Mas o que é que acontece? O cidadão de Fortaleza, ele não está seguro, hora nenhuma, em local nenhum. E aqui, neste cruzamento, onde nós estamos, aqui na Avenida Antônio Salles, esquina com a rua Vicente Leite, aqui é a rua Vicente Leite, na sexta-feira, por volta das 18 horas, um cidadão, nosso colega advogado, inclusive, foi abordado, ele vinha no seu carro, e foi abordado por bandidos que estavam aqui em bicicletas, outros a pé, e o nosso colega advogado, Murilinho, o nome está na imprensa, o nome já foi divulgado nos jornais, graças a Deus, graças a Deus, escapou com vida, foi um milagre, hoje, inclusive, nós estamos vendo aqui, homens da polícia militar, que são muito bem-vindos, os guerreiros da polícia militar, mas, eu já estive conversando com algumas pessoas das imediações, e, não é frequente, o policiamento aqui no lugar, aqui neste local, não é frequente, uma colega minha, que mora aqui na Avenida Antônio Salles, inclusive a advogada, ela já tinha me falado desta violência aqui na Avenida Antônio Salles, e está aí, nosso colega advogado vinha, aqui no carro dele, segundo que eu apurei, porque, infelizmente, eu não vi, nenhuma manifestação da ordem dos advogados do Brasil, OAB do Ceará, apesar do fato que aconteceu, ter envolvido um colega nosso, advogado, não vi, antes de sair agora do escritório, eu procurei no site da OAB, não vi, nenhuma nota da OAB, não vi, o presidente da OAB, se manifestar, se pronunciar, cobrar do governo do Estado, mais estratégias ainda, que seja, gasto mais dinheiro com a segurança de Fortaleza, que seja, gasto mais recursos, em defesa da vida do cidadão, então eu não vi, por parte da minha nobre instituição, ordem dos advogados, nenhuma manifestação, no que diz respeito, a este assalto, ao nosso colega, doutor Murilo, que quase foi uma vítima fatal, em Fortaleza, e eu pergunto, OAB, cadê você? hashtag OAB, cadê você? Mas nós, como advogados, que somos, que somos uma família, nós estamos aqui, solidários, ao nosso colega, doutor Murilo, e, eu pretendo, inclusive, se a família permitir, visitar, o meu colega advogado, na esperança, de que ele se recupere, o mais rápido possível, e volte, a laborar, mas, de uma coisa, nós temos certeza, se o governo do Estado, não procurar, investir, mais, e de forma correta, na segurança pública, no aumento, do efetivo, dos policiais militares, no aumento, do efetivo, da polícia judiciária, se o governo do Estado, não priorizar, essas ações, ao invés de cuidar, de aquários, de jogar o dinheiro, do contribuinte no lixo, infelizmente, a população de Fortaleza, vai amargar, com mais assaltos, mais latrocínios, mais insegurança, para todos nós, e para os nossos, familiares, eu não me conformo, eu não me conformo, eu protestei, eu protesto, eu protestarei, eu continuarei, cobrando, da minha instituição, não somente, quando a vítima, for um advogado, continuo cobrando, da minha instituição, que tem a obrigação, de defender a advocacia cearense, mas que a ordem, dos advogados do Brasil, do Ceará, se posicione, também, em defesa, da sociedade, que a ordem, dos advogados do Brasil, através, das suas comissões, da comissão, dos direitos humanos, da comissão, de segurança pública, que empreenda, esforços, no sentido, de colaborar, para que a sua excelência, o senhor governador, junto, com o secretário, de segurança, acertem, acertem, façam, a coisa certa, porque, da forma, que está sendo feita, parece, que não está surtindo, resultados, não, na semana passada, Marcondes, Almeida, aí, na cidade, dos funcionários, que é um bairro, aqui de Fortaleza, onde, inclusive, eu costumo encontrar, este ex-pecista, do Banco do Estado do Ceará, Marcondes, um empresário, perdeu a visão, em um assalto, lá, na cidade dos funcionários, próximo ao Parque Manibura, onde, a estudante de direito, foi assassinada, há 15 dias, a cidade dos funcionários, Roberto Alves, onde, a prática, de latrocínios, tem sido, muito, frequente, também, é, porque, são tantas, as situações, que, se você não anotar, anotar, se você não anotar, se você não anotar, se você esquece, porque são muitos, eu lembro que, no ano passado, eu, eu perdi, um, conhecido, um engenheiro, o Gerdeman, um advogado, inclusive, pai de um engenheiro, também, assassinado, na porta, da sua casa, lá, na cidade dos funcionários, próximo a um supermercado, que eu não vou dizer aqui, o nome, para não fazer, propaganda negativa, porque o supermercado, não tem culpa, mas, neste supermercado, a menos de 500 metros, da casa do engenheiro, lá, um outro cidadão, foi vitimado, também, em um latrocínio, lá no meu bairro, na Sapiranga, que é um bairro, onde o IPTU, é bem considerável, nós temos, casas fechadas, já, por conta, do medo, da insegurança, porque, esta insegurança, ela, prejudica, as nossas vidas, a gente vive, com medo, e isto, influencia, de forma negativa, o mercado imobiliário, também, mas, não é só lá, é em todo canto, são em todos os bairros, é em toda a Fortaleza, é na região metropolitana, ontem, um colega advogado, lá em Pacajus, me, fazia um contato, aqui, pelas redes sociais, lamentando, que na casa dele, a casa foi arrombada, ele chegou do trabalho, tinha ido ao foro, estava arrombado, levaram o Facebook, levaram os pertences dele, e, eu disse, colega, pelo menos, você está aqui, contando a história, é aquela velha história, vão-se os anéis, e ficam os dedos, como aqui, nesse cruzamento, lá estão, ali, inclusive, hoje, tem dois policiais, ali, já obtive aqui, informações, que tem, hoje, tem policiamento, não é isso, esse policiamento, apareceu agora, vamos ver se fica aqui, então, é uma situação, muito difícil, para o Fortaleza, muito complicada, porque, nós nos tornamos, reféns, desta violência, refém, da bandidagem, e, escutamos, investimentos, na segurança, mas, não estamos vendo, resultados, positivos, infelizmente, não estamos vendo, resultados, e, eu me preocupo, com isso, porque, eu me coloco, no lugar, das pessoas, no lugar, do meu colega, advogado, que neste momento, está convalescendo, graças a Deus, em um leito, de um hospital, com a bala, alojada, no seu pescoço, no seu peito, que quase, seifou a vida, mas, outros, já não estão aqui, para contar a história, e, nós sabemos, que não vai ficar, só por aí, nós sabemos, que não vai ficar, só por aí, porque, a bandidagem, está solta, Fortaleza, se transformou, em uma cidade, do medo, em uma cidade, do pânico, em uma cidade, do pavor, dos bandidos, e da enganação, e da enganação, nós estamos, sendo enganados, enganados, aqui, o Roberto Alves, está dizendo, que mora no Guararapes, esses bairros, se misturam, a insegurança é total, somente, quem não sente, são os políticos, Judiciário, Ministério Público, MP, estes, ou tem insegurança, cedida pelo Estado, e possui, importe funcional, o que nós, advogados, por incrível, que pareça, ainda não temos, e aí, é outra, é outra luta, é outra bandeira nossa, porque, se o advogado, é indispensável, a administração da justiça, e não existe, hierarquia entre juiz, advogado e promotor, porque só os juízes, e os promotores, podem usar arma de fogo, para os seus deslocamentos, e nós, advogados, não podemos, nós não podemos, como a população, também, não pode se armar, aqui, nos assistindo aqui, o Rafael Barbosa, que esteve ontem, lá no Cocó, conosco, e deu um show, lá, em defesa da vida, em defesa da vida, dos advogados, então, eu estou aqui, porque, como bem diz, o doutor Hugo Maia Filho, nós não, vamos, pecar, por omissão, e eu estou aqui, doutores, em solidariedade, a todos, em respeito, ao meu colega, advogado, em respeito, à sua família, e lembrando, sempre, das vítimas fatais, e dos seus familiares, e quero convidar você, cidadão, cidadã de Fortaleza, para não se enganar, para não se acomodar, para não ficar omisso, a esta situação, porque, a próxima vítima, pode ser você, eu agradeço aqui, a participação, de todos, e, se você concorda, curta, comente, compartilhe, e estimule, as outras pessoas, nas redes sociais, a aumentar, esta corrente, cidadã, aumentar, esta corrente, de solidariedade, ao povo, de Fortaleza, de solidariedade, ao povo, do Ceará, nós não podemos, calar, nós não podemos, ficar, omissos, diante, de tanta violência, o cidadão, tem que reagir, reagir, em defesa, da sua vida, muito obrigado, a todos, um forte abraço, eu vou, aqui apenas, estava vindo para cá, e, recebi aqui, uma mensagem, da Catiana, é uma mensagem, longa, ela se manifestando, protestando, pela perda, do seu pai, e o, colega, advogado, Jurandir Josino, se manifestou, dizendo, mais ou menos, o seguinte, pois é, Catiana, estamos, dos fatos, dos genocidas, dos sem empregos, mas também, dos empregados, dos vagabundos, de moto, mas também, dos empregados, de limousines, dos que roubam, e matam, para se manterem, no vício, mas também, dos que promovem, o latrocínio, porque são omissos, a sua dor, Catiana, Catiana é a filha, do cidadão, que foi assassinado, lá na Avenida Santos Dumont, do Mamé de Estúra, a sua dor, Catiana, penetra, no coração, de todos, quantos, tem um pouco, de cidadania, um pouco, de fé, nas instituições, com muito, de vergonha, dos maus políticos, tenha força, Catiana, nós venceremos, porque não nos igualamos, a essa corja, que não quer fazer, o mínimo, do que são obrigados, em vista, da oposição, da posição, que ocupam, nós venceremos, porque, venceremos, os pequenos, e os grandes genocidas, que tem destruído, a paz, e a alegria, que deveriam reinar, nas ruas, nas grandes urbes, assinado, o advogado, Jurandir, Josino, então, eu gostaria, de agradecer, a todos, que estamos assistindo, estamos apoiando, acompanhando, aqui, a nossa, luta, em defesa, da vida, em defesa, da sociedade, em defesa, dos colegas, advogados, e lamentando, esta omissão, da ordem, dos advogados, não somente, para com a sociedade, mas, esta omissão, da atual, gestão, da OAB, para com os advogados, nós, que somos, uma família, minha família, meu nobre colega, doutor Murilo, o senhor, que foi vítima, aqui, neste cruzamento, de um assalto, que quase ceifou, a sua vida, graças a Deus, que isso, não aconteceu, em breve, estaremos, nos cruzando, nos corredores, do fórum, mas, nós, somos, uma família, e a nossa instituição, OAB, tem o dever, de via público, protestar, contra a insegurança, que nós somos, vítimas, em Fortaleza, muito obrigado.